Não perca os últimos dias do Festival Casa Cheia Avenida. Última chance para aproveitar a maior promoção em cama, mesa, banho e decoração. Jogo de cama casal de R$ 39,90 por R$ 25,90. Jogo de cama 100% algodão a partir de R$ 69,90. Toalha de banho de R$ 12,90 por R$ 7,90. Colcha casal a partir de R$ 99,90. Tudo em até 8 vezes sem entrada. Corra e aproveite os últimos dias do Festival Casa Cheia Avenida. Corra e aproveite os últimos dias do Festival Casa Cheia Avenida.